E aí, salve galera! Tudo bem com vocês? Mozo voltando aqui para o nosso programa especial de carnaval aqui da segunda-feira, dia 4 de março de 2019. E vamos lá para as notícias do Playstation VR. A primeira notícia que temos aqui é que o game Twisted Puzzle Simulator acabou de lançar um modo campanha. É um update gratuito que chama-se Adventure Update. Basicamente, o que você tem que fazer, vocês estão vendo as imagens aí, você tem um castelo ali, um tipo um forte, e cada sala do castelo você tem um determinado número de puzzles para resolver. E à medida que você vai jogando os puzzles, vai liberando estrelas, você vai abrindo outras salas do castelo. Ou seja, parece ser bem interessante, eu não testei ainda. Lembro que tem review desse game aqui no canal, vou colocar o link aqui na descrição. E esse é o game que nós vamos sortear essa semana, já lembrando para vocês aqui, já avisando vocês aqui. Então, fica aí a dica. O game deu uma melhorada, porque antes era só os quebra-cabeças, agora tem o modo campanha, que eu acho sinceramente bem mais interessante. Outra notícia que temos aqui é que o game Kingdom Hearts VR, não é nenhum game, é uma experiência. Finalmente, finalmente chegou as Américas e Europa, e você pode curtir sem precisar ter a conta japonesa. Já está lá disponível na PSNBR, só baixar e aproveitar, você que é fã da série e vai gostar bastante. A experiência ainda está incompleta, falta uma parte ainda, que deve vir até metade do ano. Então, curte lá, que é gratuito. Outra novidade que temos aqui, dessa vez talvez seja a maior novidade para nós do PlayStation VR nessa semana, é que o game Ghost Giant, que foi anunciado na E3 no ano passado, já tem agora uma data de lançamento. E vai chegar dia 16 de abril. Falta pouquinho, cara, um mês e meio, mais ou menos. E vai ser lançado em mídia digital, e três dias depois vai ter o lançamento na mídia física, pela Perp Games, que é uma empresa que sempre está lançando mídia física para o PlayStation VR. Então, vai ter as duas mídias aí. O difícil é essas mídias chegarem aqui no Brasil, mas enfim, uma hora chega. Outra novidade que temos, que vocês já devem saber, é que a primeira DLC de músicas extras para o Beat Saber, o primeiro pack de músicas para o Beat Saber, chega este mês. Pelo menos, é o que tudo indica via mensagens de Twitter, do Twitter oficial do Beat Saber. O pessoal lá deixou vazar aqui, ou oficialmente vazou aqui, é para esse mês que vai ser lançado o pacote de músicas. Não se sabe exatamente qual dia, mas já esperamos até agora, vamos esperar um pouquinho mais, e logo logo vamos estar curtindo novas músicas aí no Beat Saber. Outra novidade que temos aqui, é que o Game Pros foi anunciado para a PlayStation VR, chega em 2019. Parece ser um jogo bem interessante, não deu para sacar ainda qual é o estilo, qual é o gênero, mas eu gostei muito do vídeo, achei a narrativa legal, e eu gosto de jogos com boa história, então estou já na hype aí por esse jogo. A previsão é para 2019, mas não sabemos exatamente qual época aí que vai chegar, qual trimestre que vai chegar. Vamos estar antenados aqui, qualquer nova notícia eu trago para vocês. Muito bem, vamos para os nossos lançamentos do PSVR, e olha só que interessante, na verdade nós não temos lançamentos novos. Alguns de vocês devem ter, ficaram muito interessados em Summer Fun Land, e vocês devem ter percebido que esse jogo não apareceu conforme eu previ semana passada. Então o que aconteceu foi que houve algum imprevisto lá na Sony, e eles não lançaram os jogos que eram previstos para semana passada. Então acabou que essa semana, a gente vai ter basicamente os mesmos jogos da semana passada. Então dia 7 de março agora temos o Summer Fun Land, que já foi anunciado semana passada, infelizmente não chegou, chega agora, essa semana. E como vocês já sabem, é um game que parece ser um pack de minigames, onde tem montanha-russa, aventura submarina, e é um parque de diversões. Eu estou muito ansioso para jogar esse jogo, espero ter a oportunidade de jogá-lo em breve. Fiquei muito interessado nele. E o outro game que chega dia 8 de março, e agora já chega com desconto, é o Vertigo Home. E esse é o game, é um gênero chamado Endless Runner. É um jogo que você vai desviar, você vai numa pista, num túnel, e você vai desviando de obstáculos com a cabeça. Fiz review desse game aqui, essa semana. Achei interessante, melhor do que o predecessor dele, que não é da mesma empresa, que é o X-Tunnel. Dei uma olhada no review, vou deixar o link aqui na descrição, e esse game chega um dia depois do Summer Funland, para quem tiver interesse. Já aviso que é um game com alto risco de gerar cinetose, mas eu gostei, achei interessante. E é isso aí, essas são as nossas novidades para o Playstation VR. Vamos agora para as notícias do PC VR. PC VR. Deixe-me falar direitinho, porque senão fica feio. Bem, a primeira notícia que temos aqui é que a Steam lançou uma nota. Na verdade, todo ano ela lança um resultado de pesquisas que elas fazem interna de quem usa a Steam. Então, com relação às disputas de headsets de realidade virtual, o que a gente observa nesse gráfico que está sendo colocado aí, é que o Vive sempre liderou o uso dos headsets na Steam, e agora você vê uma queda progressiva do Vive em detrimento ao crescimento do Rift, e principalmente do Windows Mixed Reality. Ou seja, parece que as coisas estão tendendo a equilibrar aí. Isso é um dado que vem da Steam, da loja da Steam, que atende essas três plataformas, esses três headsets aí. E atende PC, é claro. Outra notícia que temos aqui bem legal é que o Game Space Junkies acabou de iniciar o Stress Test, ou também chamado Teste Técnico, e rolou também um registro para a PlayStation VR há algum tempo atrás, umas três semanas atrás. E se você fez esse registro, dá uma olhada na sua caixa de e-mail, no seu spam, porque eles já entraram em contato para qualquer plataforma. Inclusive, a galera que se inscreveu para a PlayStation VR você tem que responder esse e-mail que chegou agora para poder receber a chave. Eu entrei pelo Rift e recebi a chave de imediato. O pessoal que entrou com a PlayStation VR ainda não recebeu, mas já responderam a carta. Provavelmente acho que as chaves para a PlayStation VR ainda não estão disponíveis. Mas de qualquer maneira é bom você responder o e-mail para que você seja um dos contemplados. O jogo parece ser bem interessante, vou ver se eu testo ele essa semana, e trago para vocês aqui, dizendo como é que está, pelo menos uma noção de como que o jogo está. É um multiplayer, se não me engano é um shooter, PVP, se não me engano 2 para 2, 2 versus 2. Então, uma outra coisa bem legal que foi anunciada essa semana foi o game Boneworks, que é da empresa Stress Level Zero, e eles anunciaram esse game para esse ano. O que é tão importante nesse game? Eles estão usando uma física bem realista, pelo menos a proposta do jogo é ser um shooter, na verdade um shooter, mas você também usa armas de mão, e o lance é que eles estão realmente trabalhando uma física de mãos ali, de usar bem os controles, e ele tem suporte para vários controles, inclusive para o Knuckles, que está saindo agora. E eu achei assim o vídeo do jogo, o trailer do jogo, as imagens bem legais. Parece assim que realmente usa uma física bem mais realista do que os outros jogos, e a galera já está na hype para esse jogo. Chega em 2019 e ainda não temos prazo para ele. E a última notícia aqui para o PC VR, é que o game Slightly Hero está grátis até o dia 7 de março. Eu dei uma checada lá na Oculus Story, na Oculus Story que ele está grátis, e baixe seu game antes que ele saia dessa promoção. Esse é um multiplayer PVP 1 versus 1, um para um. Vou dar uma testada também essa semana, e trago aqui minhas impressões para vocês. E é isso aí, vamos lá para o sorteio. Hoje o nosso sorteio é apenas para PC VR, mas vamos lá conferir com o mozo lá no celular. E aí, salve galera, vamos lá para o nosso sorteio do Game Space Battles. Tivemos aqui 14 usuários. Sorteios para PC ainda são menores aqui no canal. Espero que essa comunidade do PC VR aqui no canal cresça, porque eu sei que tem muita gente aí que está jogando também com headset via PC. Vamos lá. Clicando aqui. Vamos para a barra winners. Abra winners. Draw winners. Permitir repetidos. Sim, você pode ganhar mais de uma vez aqui no canal. Se for sortudo, como alguns são, né? Vamos lá. Então quem ganhou aqui foi o Maurício Padilha. Ele ganhou com a entrada número 41, que foi visitar o mozo no Instagram. Ele é de Curitiba, Paraná, Brasil. É isso aí, Maurício. Parabéns. Vamos estar entrando em contato com você em breve. Segue o mozo lá no estúdio. Fala aí, mozo. E é isso aí. Parabéns ao vencedor. Vou estar entrando em contato com você, como já falei aí, via esse e-mail que você colocou. Por favor, fique atento, né? Para poder responder e eu poder passar essa chave para você. Espero que aproveite o jogo. Achei bem legal. E acho que você vai gostar também. E o novo sorteio que temos para a semana que vem é do PlayStation VR. Vai ser, como já anunciei lá na frente, o Game Twist Puzzle Simulator. É engraçado esse nome, né? E agora com o modo campanha que torna o jogo bem mais interessante. Então, para participar, vou deixar o link aqui. Vai ser via Gleam novamente. Vou deixar o link aqui na descrição. Basta confirmar sua inscrição no canal. Mesmo se você já é inscrito, não precisa se inscrever de novo. É só confirmar. E também você aumenta as chances clicando nas nossas redes sociais, tipo Twitter, Instagram e Facebook. Link, como sempre, é o primeiro da descrição, o link do sorteio. Beleza? Volto a convidar vocês para nossas redes sociais. Como já falei aqui acima. Tem, inclusive, também tem Discord. Tem os grupos do Telegram, WhatsApp. Está tudo aqui na descrição para vocês acompanharem. E é isso aí. Vamos conversando aí ao longo da semana. Desejo a todos, mais uma vez, um excelente carnaval com muito juízo. Muito cuidado, tá? Vamos curtir, mas com moderação, né? E tomando cuidado aí que, como eu falei no vídeo de ontem, nenhuma folia vale a sua vida. Então, vamos lá. De preferência, né? Façam aquela folia em casa mesmo, no headset, que fica mais tranquilo. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem curtiu esse vídeo até aqui. Por favor, deixe aquele joinha aí para a gente, para ajudar o vídeo a crescer. Se inscreva no canal, se acha que eu mereço. E acione as notificações para receber nossos novos lançamentos. Volto em breve com mais novidades. Grande abraço e fui! Valeu!